Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente Dragon Ball Kakaroto rapaziada, vamos continuar nosso modo história aqui dessa vez, vamos lutar aqui no último episódio, Goku e o Piccolo derrotaram o Haditz e o Piccolo pegou o Gohan para treinar, então nesse episódio aqui vamos ver a consequência disso, deu lua cheia e o Gohan se transformou. Ele transformou no Ozaru rapaziada, então vamos ver aqui o que vai dar velho, nossa nossa, vamos ver aqui o que está pegando mano, calma, ai ai sai de perto, sai de perto, sai de perto, vamos tentar aqui o Maqueiko sapou, pegou, ai ai sai de perto, Nossa Meu Deus do céu Boa Vamos de maquia com o sapo e vamos carregar nosso ki aqui Sai, sai, sai Boa Sai perto Boa Caramba, é difícil, mano, é difícil Sai, sai, sai Afasta, afasta, afasta Maquia com o sapo Outro maquia com o sapo se der Boa Não foi tão difícil não Não sei que ia ser mais difícil Não foi tão difícil derrotar ele não Mas ainda vai ter mais luta, né Tá fácil demais Deu ruim Ele tá lembrando, velho A lua cheia Ele vai destruir a lua, mano E aí Certo, eu vou estar normal Certo, eu vou estar aqui Certo, eu vou estar aqui E eu vou estar aqui Boa Piccolo e Gohan Agora o Gohan tem que concluir o treinamento dele, né, velho Porque senão vai dar ruim pra ele Porque logo, logo os Saiyajins já estão chegando aqui na terra, mano Aí o bicho vai pegar, velho Piccolo deixa Gohan sozinho e vários meses se passa O que é? Saiyajins ainda não estão chegando, mas tem que sentir muito poder Vou ver se você quiser Você não tem que ir embora Você não tem que ir embora Não tem que ir embora Não tem que ir embora Beleza, rapaziada Vamos aqui lutar contra o Tenshihan Pra gente poder recrutar ele pra nossa equipe Ai, caramba Vamos tentar recrutar a gente e derrota ele aqui E talvez ele venha pra nossa equipe junto com a gente Acho que eu espero, né Caramba, mano, calma aí, véi Boa Ai, 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 sai, 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 sai Boa Estamos indo bem, estamos indo bem contra ele Caramba Mas quem sou errou Mas ele tá aqui Ai, ai, sai, sai, sai Já era, parça Boa, derrotamos o Tenshihan Acho que com isso a gente consegue recrutar ele Boa Será que ele vai lutar contra o Caos? Acho que não precisa, né Vamos ver É, ajude... Treinamento cinético História Ajudar a Caos? Agora não, velho Não, já estamos aqui Vamos recrutar ele Tá, sim Telecinético Treinamento telecinético Vamos lutar contra os dois nesse treinamento aí Vamos lá Eita, essa doeu Nossa, esses caras tão bravos Boa Nossa Peguei Sai, 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 sai Ai, ai, sai, sai Boa Sai, 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 sai Ai, caramba Os dois Nossa, o dele pegou primeiro Mano Também pegou Vou pra cima, velho Sai Sai, piccolo Deu ruim Caramba, a gente tem que derrotar ele logo, mano Vai, vai Sai Sai, 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 sai Sai, sai, sai Ai, caramba Fui logo na hora Nossa Sai, 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 sai Boa Agora é o caos Já derrotei o Tate Ram Vamos tentar derrotar o caos agora Caramba, mano Agora ficou mais difícil Vou pra cima Vou pra cima Ai, demorou Peguei Boa, boa, boa E eu vou pra cima Vai, ainda tem o Ki Meu Ki tá acabando Agora acabou meu Ki Vai Boa Ele abriu a guarda Boa Conseguimos derrotar o caos e o Tenshihan Recrutamos ele Com certeza Boa Obrigado E agora vamos recrutar Acho que é o Tenshihan Não, é o Yantia Ok Precisamos recrutar mais dois personagens agora Cadê onde que estão Então pra lá Ele tá aqui pra baixo Cheguei E aí, parça Vamos recrutar ele Yantia Nossa, ele tá flutuando ali, mano Que brisa Vocês vão lendo aí, rapaziada Vamos derrotar ele pra poder habilitar ele pra gente Mas que coisa Pô Boa Boa, boa Também não muito bem Sai, sai, sai Vai fugir não Vai fugir não Como você quer fugir de mim, parça Como você quer fugir de mim Como que você ousa tentar fugir de mim Peguei 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 Sai, sai, sai Sai, sai Sai, pico Ai, deu ruim Rui nada Que é nóis, filho Já era Que é nóis Foi muito fácil, mano Tenshihan é muito fácil ganhar, né, velho Ele é um meme do Dragon Ball Ele não consegue ficar parado O Tenshihan, velho É o bug do Tenshihan Olha lá Ele não consegue ficar parado, velho Meu Deus do céu, mano Beleza Pegamos o Yantia Tenshihan Tô falando Tenshihan toda hora É o Yantia, mano Beleza Agora falta a gente recrutar Falta a gente recrutar mais um agora É isso? Acho que é o Kuririn, né Mano Os caras tão com problema, velho Todos tão Andando pra trás Vamos lá Nossa Já começou tomando o Makeko sapo na fuça, velho Ah, me dá um Kamehameha? Então pega esse Esse jogo pode ser de dois, velho Tá me tirando, mano Falta Toma Nossa Arregacei ele Vamos carregar o K aqui E eu vou pra cima Sai, sai, sai Mais uma aqui com sapo na cara E eu vou pra cima Boa, boa Ih, já era É, Kuririn, não deu não, hein Ganhamos level Boa Boa Recrutamos Recrutamos Todos os Guerreiros Z Agora vamos dar uma olhada no Pirralho Beleza A gente tem mesmo que procurar Gohan E está perdendo o controle Vai para a casa de Goku no mapa Como que a gente vai mesmo Isso aqui, ó A casa A casa de Goku está ali, ó Vamos para a casa do Goku Boa Daqui a pouco os Os Saiyajins já estão chegando à terra, velho Então Gohan tem que voltar para casa Falar Oi, mãe Depois de não sei quantos meses Voltei Boa A casa do Goku está onde? Está ali na frente O que é isso aqui mesmo? Não dá para pegar isso? Deixa eu ver Não Pegamos uma medalha Vamos logo Calma aí Estamos para aqui Vai para que lado Da casa do Goku Vai para lá Estamos para o lado errado Para cá Ali, ó Achamos Estamos quase chegando Quase chegando Ok Chegamos Chegamos Ih, vamos ter que salvar o Poal Ok Vamos lutar contra eles Pronto Um já foi Vamos derrotar Vamos tentar derrotar o mais rápido possível eles Nossa Já era Derrotamos rapidinho eles E salvamos o Poal Beleza Vocês vão lendo aqui, rapaziada Eu vou adiantar um pouquinho Porque senão fica muito chato, mano É muita conversa que tem esse jogo, mano Eu vou deixar aparecer um pouquinho E já tiro Beleza? Beleza Ok Boa E agora? Surgimento de inimigos maligas Surgimento de inimigos Ok Liberdade Vá para o Pântaro Black No mapa Ok Mas antes de ir para o... Ó, temos um lobo Antes de ir para o... Para a próxima missão Vamos encerrando o vídeo por aqui, rapaziada A gente fez bastante coisa aqui Recrutamos bastante gente O vídeo vai ficar muito longo Se a gente continuar aqui Então vamos terminando por aqui Bastante like Bastante comentário Se você ainda não é inscrito Se inscreve Se já é Compartilha Deixa seu like aí, rapaziada Eita Que pulo foi esse? Aqui Não temos nada ainda Então vamos encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Falou, é nóis Fui Tchau 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 Tchau